Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa JCB Único. Dá uma olhadinha nesta mensagem. Novas contratações suspensas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Pois é, quem conhece este cartão aqui, o JCB Único, o cartão que nasceu aqui no Brasil, o único cartão pela bandeira JCB, emitido pelo Banco Caixa Econômica Federal. Chegou ao fim? Pelo menos no site da JCB, e no site da Caixa, diz que sim. Veja na tela do vídeo o que diz JCB. Caixa JCB, encerramos a emissão do cartão Caixa JCB Único em 31 de outubro de 2020. Veja a lista dos bancos que emitem o cartão ao redor do mundo, que aí no Brasil não tem ninguém, por enquanto, que emite este cartão. Falam que o Bradesco, o Santander e o Itaú estariam querendo aí comprar essa parceria junto com a JCB. No entanto, nenhuma informação chegou pra gente referente para qual desses três bancos queriam este cartão JCB. Vamos entrar agora no site da Caixa e verificar o que a Caixa diz. Cartão Caixa JCB Único, vantagens exclusivas para você que é único. Atenção, aviso de fechamento temporário em algumas das salas VIPs do mundo. Em consideração à saúde dos viajantes e funcionários, e alinhamos as recomendações da OMS para a prevenção da Covid-19, coronavírus informamos que algumas salas VIPs do mundo estão inoperantes temporariamente. O que é cartão JCB? Aviso, novas contratações, suspensas. Então, tem essa informação no site da Caixa e tem essa informação no site JCB Único. Tudo leva a crer que acabou a parceria. Vamos de novo dar uma olhadinha no que diz JCB. Encerramos a emissão do cartão Caixa JCB Único em 31 de outubro de 2020. Encerramos a emissão do cartão, ou seja, acabou. Não emitem mais esse cartão pela Caixa Econômica Federal. E os clientes que já têm o cartão, provavelmente até o vencimento do cartão, pode ser que continue com o cartão, como aconteceu com a epidemia corintiana. Eu sou cliente da Caixa, tenho cartão epidemia corintiana, e eles renovaram junto à validade do cartão. Porém, é um cartão na versão Platinum. Esse cartão seria uma versão Gold, mas não é. Ele é uma versão única da JCB. Ele equivale à versão Gold. No entanto, os clientes que têm esse cartão continuam com os mesmos benefícios ainda, até a Caixa se pronunciar oficialmente, informando o que vai acontecer com esses clientes que possuem o cartão JCB Único. Provavelmente, irão oferecer para esses clientes a versão Gold. Mas por que ele está aí, pau a pau, com a versão Gold ou Platinum da Caixa, tá? Alguns benefícios superior ao Gold e alguns benefícios próximos à versão Platinum. Então, tudo leva a crer que a Caixa poderá oferecer para seus clientes a transformação desse cartão para um Gold ou Platinum, caso assim o cliente deseje, né? Porque a versão desse cartão, logicamente, ele tem uma anuidade maior, né? Então, quando você transforma no Platinum, ou no Gold, ou até mesmo pelo grafite da Elo, você teria uma anuidade um pouquinho diferenciada, né? Mas vamos conhecer um pouquinho esse cartão para quem tem ele ainda, né? O cartão KJCB Único, nossas vantagens aliadas a benefícios da única bandeira internacional japonesa aqui no Brasil. O limite do cartão é concedido mediante a avaliação de crédito, sendo o valor mínimo para esse cartão, limite mínimo, R$ 1.000. Anuidade do cartão titular, R$ 310,00, em 12 parcelas de R$ 25,83. Por isso que ele está bem parecido com a anuidade de um Gold, né? Quem trazia o salário para a Caixa Econômica, tinha um desconto na anuidade de 50%, tá? Então, o cliente pagava aí R$ 155,00, tá ok? E os clientes que solicitaram o cartão adicional com esse cartão e desbloqueou até o mês de setembro, 100% de isenção na anuidade dos adicionais. E o cartão só cobrava anuidade após o desbloqueio. Ainda quem tem o cartão pode transferir os pontos para os programas TudoAzul, Smiles, Latam Pass, Tap, In Mais e Dots. Os clientes com esse cartão que viaja pelo mundo afora aí podem usar as salas JCB Plaza e JCB Plaza's Lounge, certo? Ao redor do mundo com esse cartão. O cartão pontua 1,3 pontos por dólar gasto, então ele também está bem próximo aí da versão Gold para o Platinum, para o grafite da Caixa Econômica. Como o cartão foi descontinuado a partir do mês de outubro, então não tem necessidade de eu entrar em mais detalhes do cartão, porque você não vai conseguir pedir esse cartão mais. Somente os clientes que têm esse cartão terá que aguardar agora novas orientações da Caixa para o que vai acontecer para esses clientes que possuem esse cartão. No entanto, é uma bandeira que realmente não fez muito sucesso no Brasil. Eu mesmo vi a dificuldade das pessoas terem essa bandeira aqui. Não é todas as maquininhas de cartões que aceitam a JCB. E também a forma de fazer pagamentos, taxas de juros que a bandeira cobra para poder repassar o valor às instituições. Então acaba que não foi bem aceito pelos brasileiros esta versão. No entanto, como vocês sabem, a comunidade japonesa é muito forte no país e eles usam muito esse cartão. Mas, pelo jeito também, não deu muito certo, nem mesmo atingindo essas operações aqui. Talvez a forma que o banco, no caso a Caixa Econômica, atua, não foi legal. Uma porque a Caixa, você não consegue emitir o cartão virtual, você não consegue emitir o cartão digital, teria que ser presencial nas agências. Tentar emitir um cartão pelo correspondente da Caixa também não deu certo. Eles reprovam em massa as pessoas. Então, ocorre que se a Caixa não entrar na era digital, literalmente, vai ser difícil. Principalmente para essa bandeira que precisa de uma força maior. Talvez no Bradesco, no Santander ou no Itaú, eles teriam dado mais certo. Mas, infelizmente, está aí a nota que 31 de outubro parou de ser comercializado junto à Caixa. Está certo? Fica aí para vocês a matéria referente ao assunto aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.